Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com mais um vídeo, na oportunidade, peço você para se inscrever no canal e dar um joinha. Então com esse botão aqui de máquina de solda, como eu tenho falado, a máquina de solda tem mais durabilidade do que as inversoras. Claro que as inversoras ali são melhores para soldar, mas a máquina de solda aqui dura mais tempo. Então esse aqui é um transformador, então a única peça que pode entrar em curto é o transformador, porque ela tem só o transformador. Então aqui nesse caso aqui ela entrou em curto, mas por que ela entrou em curto, é essa que entrou em curto. Porque um dos motivos é que esse fio é alumínio, entendeu? E sendo alumínio, a alumínio não aguenta tanta dissipação como o cobre. Se fosse o cobre não tinha, né, dificilmente, não vou falar que nada seja 100%, mas dificilmente entraria em curto. Isso aqui é alumínio, né. Então quando você panha o cobre, aí já fica, né, o serviço melhor, por que? Vai durar mais, por que o alumínio até com um foguinho qualquer você já derrete ele, mas o cobre não. Então o cobre, ele suporta, né, a antecipação maior. E aqui, como eu vou fazer a manutenção desse transformador, eu vou tirar o fio de alumínio, substituir por um fio de cobre. Aqui, né, uma vez aqui, quando você for fazer a substituição, você que é curioso, ou você até mesmo que tá aprendendo agora, o que que ele já sabe, sabe como é que mexe, sabe como é que faz. Tô mostrando aqui, a gente mostra mais pra quem tá começando, né. Geralmente os vídeos, só pra quem tá começando, ou a mesma pessoa também não tem experiência. Aquele é o que não é pra pessoa que já sabe. Pessoa que já sabe, tudo bem, né. Tá aí, deveria estar fazendo até o vídeo também, pra ajudar os outros também, que tá chegando agora. Vamos lá. Então, quando você for, eu tô falando isso pra quem tá aprendendo agora, quando você for rebobinar, o que que é? Eu vou soltar aqui, claro, se você não tem muita experiência, você tirar foto, beleza, você vê que tem dois, tem um tape aqui, né. No momento, né, você tem que saber se é um tape. Então, o que que você vai fazer? Você vai cortar aqui, separar aqui, vai cortar aqui, e vem desenrolando. Por exemplo, se desrolou dez, aí você põe um risquinho, depois mais dez, faz um risquinho. Então, vamos dizer que deu cinco risquinhos, depois você vai lá contar, deu cinquenta, pra você não perder quantas espiras. Fazendo um exemplo, até chegar no tape. Chegou no tape aqui, aí beleza. Sai o tape, aí você vai continuando depois do tape, aí você vai continuar fazendo a contagem novamente, tá, tal, e vai pôndo os pauzinhos. Então, antes do tape deu tanto. Depois do tape deu tanto. Então, chegou até no final. Aí vê onde está a ligação, como foi feito a ligação. Às vezes você, aqui, não tem jeito de você saber como é aqui, mas quando você for desenrolando, já quando você for desenrolando, você vai encontrando as espiras, e você também vai anotando, e vai tirando a foto. Depois, quando você vem enrolando, já fica mais fácil. Pra saber a vitória do fio, né. Às vezes você não sabe, normalmente você pode ir na venda lá, você que não tem experiência, você leva um pedaço e a pessoa lá na loja te informa. Por exemplo, aqui, eu vou usar esse aparelho, pra medir aqui. Aí eu vou fazer aqui, tem a técnica aí, eu tenho um vídeo mostrando, também tem outros vídeos aí na internet mostrando como você fazer a medição. E tem uma tabelinha aqui, que eu fiz uma tabelinha, tem uma tabela guardada, mas eu deixo essa aqui, que eu fiz de caneta, aqui dentro, que fica mais fácil pra mim. Aí eu cheguei aqui, e fiz, tá, beleza. Ah, deu 300 e pouco. Então, eu venho aqui na tabelinha, né, venho aqui na tabelinha, vamos dizer, deu 326, então, o fio é o fio 8, então, é o fio 8, então, eu fiz a medida aqui, mas, pra você fazer a medida com esse aparelho, você tem que limpar, tem uma cola aqui, esse fio aqui, por exemplo, tem uma cola, aí depois vem o verniz aqui, porque foi colado aqui, foi um tipo de verniz, que eles colocaram aqui, né, pra vedar, além do verniz do fio, então, você vai limpar, esse verniz, mas não pode limpar o verniz do fio, porque aí você já tem que fazer, uma medição diferente, aqui da tabela, que é, é o fio nu, né, que aí, quando é só o fio, é fio nu, quando ele tá esmaltado, quando ele tá com o verniz, chamei esmaltado, aí, você vai ver a outra tabela, mas, só que não é o fio do esmalte, que você vai tirar aqui, o verniz, você vai tirar o verniz, que foi colocado, depois que foi enrolando os fios, depois que enrola, você dá um banho de verniz, o fio, coxar, para mesmo não ficar zoando, dando esse detalhe, e depois a gente vai entrar nesse detalhe, então, mas, uma outra máquina, o transformador é esse aqui, então, o transformador, né, depois sai, sai lá para o regulador de amperagem, que esse aqui tem uma regulagem de pera de vento, tem outro, já tem outro tipo de regulagem, mas, o, isso aqui tem a durabilidade muito maior, muito maior mesmo, eu tenho uma máquina aí, que eu vou dizer sinceramente, ela tem muitos anos, eu já mostrei um vídeo dela aí, e ela corta na alta até hoje, para soldar, solda, dividir com bolsa, né, mas, para fazer um serviço mais delicado, por exemplo, eu já prefiro com a inversora, um serviço mais, mais leve, porque elas aguentam, essas inversoras aguentam, um serviço leve, um serviço mais tranquilinho, sem conseguir dar pau, por exemplo, se você ligar isso aqui, né, e deixar direto, ou não seguir, o procedimento, de trabalho dela, você detona ela, porque ela vai acender a luz, de proteção, às vezes ela não acende a luz de proteção, ela já vai, já vai estoura mesmo, dependendo da vida útil, ela nem acende a luz de proteção, nem nada, já, já vai para o saco, às vezes o cara também está usando ela, a luz de proteção, acendeu, mas ele precisa de entregar o serviço, você não pode parar 15 minutos, meia hora, para deixar ela esfriar, que ela está pedindo para esfriar, ele não vai acompanhar, o círculo de trabalho, então ele vai dar pau, ele dando pau nela, ela vai abrir o bico, mas essa aqui não, essa aqui você vai, né, você pode meter o bronca, você está me entendendo, se abrir alguma coisa, vai abrir aqui o termostato, que ela tem aqui, né, às vezes algumas tem o termostato, aí ele esquenta, ele vai e abre, mas isso é de menos, mas aquela ali não, se detonou, meu amigo, acabou, a manutenção é cara, fica mais assim, depois não souber fazer manutenção, tal, então, eu, para o serviço, eu, esta é minha opinião, cada um tem a sua opinião, respeita a opinião das pessoas, estou falando a minha opinião, se for para fazer um serviço pesado, né, como sempre os usados, para transformador, isso é que é coisa moderna, vem agora, mas o pessoal sempre trabalhou com isso, né, de transformador, mas eu falo sinceramente, né, para fazer um serviço pesado, para meter pau mesmo, é de transformador, para fazer um serviço mais leve, um serviço que você pode fazer aqui, trabalhar uma meia hora, parar meia hora, uma meia hora, é o ciclo de trabalho dessas máquinas, não vai durar, muita gente fala, ah, eu comprei uma máquina dura até hoje, mas um serviço pequeno, não, elas aguentam, se você ligar ali, fazer um serviço robo, elas aguentam, mas não aguentam, é pau, é pau irrigado mesmo, entendeu, a pena a pessoa tem amanhã, mas eu dou pau na linha também, e depois de novo, isso é raro, as vezes você compra uma coisa original, ela dura menos do que aquilo que era paralelo, as vezes o paralelo dura mais, então não tem jeito, hoje em dia, nos dias de hoje, não tem jeito de você falar, ah, o original dura mais do que o paralelo, não, as vezes o paralelo, vem até melhor do que o original, então tem esse tipo de coisa, então é mais ou menos uma dica, vou mostrar para vocês, que isso aqui é o transformador, de uma máquina, dentro daquelas máquinas de transformador, tem esse transformador, e quando ela para, dá curto, é o transformador, eu tenho mostrado que tem aqui nela, e o resto, rolou aqui agora com o cobre, a máquina fica fina, dura mais tempo, isso aqui é o mínimo, isso aqui não aguenta muita decipação, hoje os motores, os transformadores, estão sendo enrolados com um fio de alumínio, por isso, a vida útil é mais reduzida, porque o alumínio não aguenta decipação, e com pessoas que ele esquenta demais, e acaba detonando, entrando em curto mesmo, ok? É uma dica assim, para quem não tem conhecimento, eu não estou aqui ensinando, quem sabe, também não estou ensinando, eu também estou aprendendo, mesmo tempo que eu vou passando as mães, que eu vou caminhando aqui também, eu vou aprendendo, então a gente está aprendendo juntos, e as vezes os vídeos simples, como eu já aprendi muito aí na internet, aprendo até hoje, mesmo vídeo simples, simples, para a pessoa que tem entendimento, mas para que a outra pessoa, você fez um vídeo, você não fez um vídeo lá, assim, meia boquinha, mas tem gente que fala, pô cara, você fez um vídeo, você me ajudou muito, então assim, eu fico satisfeito por isso, então eu agradeço a todos vocês aí, obrigado, e deixo mais um vídeo aí para vocês. e aí, e aí, e aí,